Na última sexta-feira, o campinense havia perdido o volante Leandro Santos para o Remo do Pará. Nesta terça-feira, foi a vez do anúncio da saída de mais um volante do time campeão paraibano. Neto está de malas prontas, ou para um clube do Japão, ou para o ABC de Natal. A notícia foi minimizada pelo técnico Francisco Diar, que procurou dar opções para o lugar do jogador. É claro que é um grande jogador, nos ajudou bastante nesse título, mas não tem ninguém substituível. E para isso, o volante João Neto já chega para suprir essa lacuna deixada pelo mesmo. É um jogador também que vem com o meu aval, de minha confiança. E futebol é assim. Foi assim como foi dando, apareceu o Rodrigão. Na ausência de outros jogadores, estamos tentando substituir com a mesma característica. Em questão de tempo, vamos ganhando entrosamento. Se Deus quiser, vamos fazer uma grande competição. E por falar em opções, o zagueiro João Paulo passou a ser mais um atleta que pode fazer a sua estreia pela Raposa. Já que o nome dele consta no BID da CBF. E a briga agora será por uma vaga na equipe titular. É uma concorrência normal dentro do elenco. Sempre vão ter mais do que dois zagueiros para jogar na posição. É normal que a concorrência aconteça. E quem tem a ganhar com isso é o Campinense. Apesar da estreia do time ter sido em João Pessoa, o jogo foi considerado em casa. E o comandante rubro-negro promete um time se comportando da mesma forma. Tanto dentro dos seus domínios, quanto longe da Paraíba. Sem deixar de lado uma característica bastante cobrada pela comissão técnica. Tanto em Campina Grande, como fora de casa, a proposta e a filosofia do campinense é fazer uma marcação forte, jogando em alta velocidade. É a tônica do futebol moderno. Você tem que, de acordo com o adversário, você estudar as possibilidades e características que um adversário joga para você tentar surpreender. E como o time começou com uma vitória na Série D do Brasileiro, nada melhor do que um momento de descontração durante a coletiva no Renatão. Os três pontos foram em cima dos potiguares. Mas o visual foi em homenagem às boas lembranças de um certo pernambucano. Lembro muito do meu amigo Reginaldo Ross. Então, em homenagem a Reginaldo, lembro com muita saudade. Me lembro muito da Raposa e Azul.